Era tão estranho te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente tudo que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado E que o seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente tá cansado Que o coração distrai, então a sorte vem Faz assim, te dou meu telefone Você me diz seu nome Que a gente então se vê Não faz assim Não diz que vá ligar e some Me deixa ser seu homem E venha ser Uma mulher Pra mim Era tão estranho te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente tudo que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado E que o seu coração E que o seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente tá cansado Quando a gente tá cansado Então se vê Então se vê Não faz assim Não diz que vá ligar e some Me deixa ser seu homem Vem e venha ser Vem e venha ser Tua mulher Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim